O projeto consistiu em reconverter 1.6 hectares surgeiras de produção intensiva e 0.2 hectares de castinheiros, tudo em regime de regadil. A restante área de plantação é tudo o que é surgeiras em sequeiro. O que nos motivou à criação do projeto foi a fraca produtividade que o setor replantado tinha. Depois de várias visitas nacionais e internacionais, o principal objetivo é retabilizar a produção. Com a reconversão de 1.6 hectares de surgeiras em regime intensivo, com a colocação de sistema gota-a-gota, sistema VRT com vários sensores, que permite não só controlar a árvore, mas também o solo. Cobertura desta replantação, de forma a proteger a produção na altura da colheita, devido à chuva e ao granizo. E também, futuramente, painéis folares, de forma a alimentar todo esse sistema. Na parte dos castinheiros, usamos plantação híbrida e resistente à vespa do castinheiro, nomeadamente a qualidade do estibete-isaco. Depois, queremos replantar o resto do pomar que tem regime de sequeiro, de forma a começarmos a exportação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho